Vamos lá, vamos lá. Banho de sol, banho de sol, sol, se Deus quiser, um dia acabo voando, tão banal assim como um pardal, um rio de contrabando, desviados de lindo, deixar que me xingue e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol. Banho de sol, banho de sol, baila comigo, como se bailar na tribo, baila comigo, lá no meu esconderijo, ai, 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 baila comigo, como se bailar na tribo, como se bailar na tribo, como baila, baila comigo, Banho de sol, banho de sol, banho de sol, banho de sol. Sol, 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 se Deus quiser, um dia vir o semente, e quando a chuva molhar o jardim, ai, eu fico contente. E na primavera, vou brotar na terra, e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, o sol, se Deus quiser, um dia morro bem velha, na hora H, quando a bomba estourar. Quero ver da janela, e entrar no pacote, de camarote, e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, banho de sol. Baila comigo, como se bailar na tribo, baila comigo, lá no meu esconderijo, ai, 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 baila comigo, como se bailar na tribo, Como se bailar na tribo, baila comigo, como se bailar na tribo, baila comigo, lá no meu esconderijo, ai, 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 se Deus quiser. Bela escola! Viva Rita Lee! Viva Rita Lee! Viva Rita Lee!